Recuperar para quê? Vitória Espírito Santo 10 de junho de 2019 No cotidiano escolar, a recuperação é tema recorrente nas mais variadas discussões e muitas das questões suscitadas envolvem seu respaldo legal, sua metodologia e principalmente sua finalidade ou seja, para que ela serve? Mas de fato, você já se debruçou sobre esse assunto? Já tirou um tempo para aprofundar o seu conhecimento sobre a recuperação? Talvez esta seja a oportunidade Para compreender melhor a recuperação, antes é necessário reconhecer que a avaliação do processo de ensino-aprendizagem não tem como objetivo o mero registro de conceitos ou notas tampouco é instrumento de punição de estudantes indisciplinados ou de classificação daqueles que sabem mais e que sabem menos Pelo contrário, é uma prática de investigação que busca entender melhor o processo educativo identificando suas falhas e potencialidades em prol da garantia da aprendizagem e do desenvolvimento do estudante Dessa forma, a avaliação subsidia docente e equipe pedagógica na percepção das dificuldades de aprendizagem de cada docente bem como na reflexão das estratégias, formas de acompanhamento e critérios de avaliação utilizados pelo professor Para isso, na avaliação escolar, é necessário que os aspectos qualitativos prevaleçam sobre os quantitativos ou seja, que a aprendizagem, a formação e o desenvolvimento integral do estudante sejam mais importantes do que o registro das notas os quais podem ser revistos sempre que observado um progresso em comparação a um estágio anterior E a recuperação paralela, para que serve? Ora, considerando o conceito de avaliação apresentado a recuperação apresenta-se como ferramenta necessária para possibilitar paralelamente ao período letivo a retomada da aprendizagem daqueles estudantes que não obtiveram resultados satisfatórios na avaliação sendo, portanto, contínua e integrada ao processo educativo É importante ter essa concepção bem viva no cotidiano escolar haja vista que a rotina de formulação, aplicação e correção de atividades avaliativas bem como o registro das notas pode nos afastar do viés qualitativo e, mais importante, da prática avaliativa Importa considerar também que recuperar não se resume a simples aplicação de outra avaliação mas consiste em garantir espaços-tempos de recuperação de conteúdos e de nota visando a retomada da aprendizagem Ambos momentos, fundamentalmente indissociáveis devem ocorrer de forma paralela ao período letivo tendo em vista que a oferta de apenas um deles inviabilizaria o outro Afinal, não há como reavaliar sem antes disponibilizar novo espaço-tempo para estudos Tampouco é razoável proporcionar estudos de recuperação sem aplicação de nova avaliação para averiguar se efetivamente houve aprendizagem Mas é obrigatório utilizar a recuperação paralela? Não pode ser no final dos períodos letivos? Em termos legais, a recuperação é obrigatória para o ensino fundamental e médio e, por consequência, para a educação profissional técnica de nível médio em todas as suas formas de oferta integrada, concomitante ou subsequente A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, de 1996 decidiu sobre sua obrigatoriedade e orientou pelo seu uso paralelo ao período letivo e o IFES, por meio do Regulamento de Organização Didática, ou ROD cumpre a legislação e acolhe sua orientação posicionando-se em consonância com o restante da legislação federal e com os pareceres, diretrizes e notas técnicas do Ministério da Educação Dessa forma, a recuperação paralela não deve ocorrer no final dos períodos letivos semestre, trimestre ou bimestre Um formato que não dialoga com as concepções institucionais de avaliação diverge dos propósitos da recuperação paralela acompanhamento contínuo da aprendizagem e faz uma infeliz referência ao modelo utilizado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1971 A essa altura, você já deve ter pensado que não cabe aquela interpretação de que é obrigatório o uso de uma prova para recuperar outra ou de um trabalho escrito para recuperar a aprendizagem não alcançada no outro trabalho escrito De fato, o processo de ensino-aprendizagem pode ser avaliado e recuperado por diferentes instrumentos desde que seja garantido que ambos os instrumentos de avaliação e de reavaliação possuam equivalência de dificuldade pontuação e, principalmente, de conteúdos e objetivos Dito isso, a recuperação paralela se aplica a todos os instrumentos avaliativos propostos pelo docente seja a apresentação de trabalho prova oral lista de exercícios apresentação cultural etc Independente da quantidade de pontos ou formato da avaliação as expectativas lançadas sobre o ensino e a aprendizagem podem não ser atendidas e ensejando a necessidade de revisitação e reanálise do processo Mais especificamente sobre a pontuação é necessário que os resultados obtidos na reavaliação quando indicarem progresso em relação aos anteriores substituam-nos integralmente Tal posicionamento é observado pelo ROD e encontra alicerces na perspectiva de que a avaliação é mecanismo de potencialização da aprendizagem e que visa ao desenvolvimento do estudante não ao seu fracasso Nesse sentido também não cabe o uso de médias aritméticas ou ponderadas entre as avaliações já que isso seria uma forma de limitar de ofício a superação do discente em relação a sua aprendizagem Neste escopo cabe salientar que qualquer forma de limitação institucional no registro da pontuação conquistada pelo estudante vai de encontro ao aspecto formativo da avaliação sobretudo a concepção que considera a educação como um estimulante processo de permanente crescimento do educando e a recuperação paralela que vise ao efetivo desenvolvimento dos estudantes É imprescindível que o critério quantitativo represente mais fidedignamente possível a aprendizagem alcançada pelo discente Critério qualitativo A apropriação de conhecimentos sobre as práticas pedagógicas avaliativas e de recuperação paralela tem o potencial de contribuir para profissionalizar a atividade docente e de apoio técnico pedagógico e com isso oferecer um serviço público de educação qualitativamente mais alinhado com a nossa atividade fim a aprendizagem Esperamos que tenha gostado Esse texto pode ser utilizado para uma leitura individual ou para nortear debates grupos de estudo e formações pedagógicas já que as informações apresentadas aqui estão referenciadas na legislação vigente e nas normas do IFES Surgindo alguma sugestão elogio dúvida ou crítica envie pelo link disponibilizado Fique atento O próximo texto será publicado na segunda semana de agosto Saudações pedagógicas da equipe pró-ensino Concepção baseada no projeto pedagógico institucional PPI do IFES especificamente no item 3.7 avaliação O PPI é um capítulo do plano de desenvolvimento institucional PDI disponível para download na aba documentos institucionais do site A prevalência dos aspectos qualitativos nos processos avaliativos incluindo na recuperação paralela é determinada pelo artigo 24 inciso 5º da lei 9394 barra 96 LDB e reforçada pelo parecer CNE barra MEC número 5 barra 1997 A concepção de formação integral é abordada no texto pró-ensino número 1 e no texto de Marise Nogueira Ramos intitulado História e Política da Educação Profissional disponibilizado abaixo A nota técnica do MEC de 2013 foi base para as afirmações aqui realizadas Segundo esta abre aspas notas conceitos créditos ou outras formas de registro acadêmico não deverão ter importância acima do seu real significado serão apenas registros passíveis de serem revistos segundo critérios adequados sempre que forem superados por novas medidas de avaliação que revelem progresso em comparação a estágio anterior por meio de avaliação a ser sempre feita durante e depois de estudos visando a recuperação de alunos com baixo rendimento fecha aspas concepção também prevista no PPI do IFES item 3.7 avaliação orientação normativa PROEM 01 barra 2013 descreve os procedimentos necessários para recuperação de conteúdo e de nota orientação apresentada no parecer CNE barra SEB número 12 barra 97 abre aspas é indispensável que os envolvidos sejam alvos de reavaliação também paralela em se tratando de alunos com baixo rendimento só a reavaliação permitirá saber se terá acontecido a recuperação pretendida fecha aspas considerando que conforme o artigo 21 da LDB existem apenas dois níveis escolares educação básica e superior e que a educação profissional técnica de nível médio é oferta da modalidade de educação profissional que ocorre na última etapa da educação básica ensino médio o modelo de recuperação aplica-se aos nossos cursos técnicos conforme o artigo 11 parágrafo primeiro da lei número 5692 barra 71 os estudos de recuperação deveriam ocorrer abre aspas entre os períodos letivos regulares fecha aspas ou seja no intervalo entre os semestres trimestres ou bimestres atualmente conforme artigo 24 da lei 9394 barra 96 e interpretação dada pelo parecer CNE barra SEB número 5 barra 97 abre aspas antes eram obrigatórios entre os anos ou períodos letivos regulares esta mudança aperfeiçoa o processo pedagógico uma vez que estimula as correções de curso enquanto o ano letivo se desenvolve do que pode resultar apreciável melhoria na progressão dos alunos com dificuldades que se projetam nos passos seguintes há conteúdos nos quais certos conhecimentos se revelam muito importantes para a aquisição de outros com eles relacionados fecha aspas esta análise encontra-se fundamentada na orientação normativa PROEM número 01 barra 2013 artigo 10 abre aspas terão direito a recuperação paralela aos alunos que não alcançaram 60% da pontuação de cada avaliação regular aplicada fecha aspas a ressalva existente é para as atividades práticas as quais pela sua natureza poderão ser recuperadas de forma processual conforme artigo 9 da mesma orientação normativa abre aspas para os componentes curriculares cuja avaliação sempre incidir sobre trabalhos práticos a recuperação será processual com as reorientações necessárias a cada etapa avaliativa realizada evitando o acúmulo de atividades ao final do período letivo fecha aspas posicionamento encontrado na nota técnica sobre os estudos de recuperação paralela CNE barra SEB 2013 segundo a qual as notas e conceitos atribuídos aos estudantes abre aspas serão apenas registros passíveis de serem revistos segundo critérios adequados sempre que forem superados por novas medidas de avaliação que revelem progresso em comparação a estágio anterior por meio de avaliação fecha aspas o ROD da educação profissional técnica de nível médio no seu artigo 71 parágrafo terceiro delibera que deve prevalecer abre aspas o melhor resultado obtido pelo estudante fecha aspas a aplicação da média das notas alcançadas na avaliação e na recuperação contraria o artigo 71 parágrafo terceiro do regulamento de organização didática da educação profissional técnica de nível médio e da orientação normativa da pró-reitoria de ensino número 01 barra 2013 as concepções sobre educação e avaliação barra recuperação deste parágrafo foram extraídas do parecer CNE barra SEB número 12 barra 97 e da nota técnica CNE barra SEB sobre estudos de recuperação de 2013 o projeto pedagógico institucional PPI do IFES na página 58 considera que abre aspas a aprendizagem deve ser o fim último de todas as atividades do ensino e o primeiro compromisso de todos os professores fecha aspas do ensino de todos os professores Bird B B B B B B B B